Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje contarei a história de Montillo Graviti, considerado como o soldado mais jovem da Primeira Guerra Mundial, Musmus sendo só um menino sérvio de 8 anos. Desde já conto com seu apoio com o seu tradicional like no vídeo, isso tem ajudado muito na divulgação do canal. Em breve farei uma página no Instagram e talvez no Twitter, onde com certeza terá mais curiosidades desse conflito mundial. Montillo Graviti foi o soldado mais jovem da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1º de maio de 1906 em uma vila perto da cidade de Loznica, no oeste da Sérvia, como o oitavo filho de um total de 11 crianças. No início da Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1914, soldados austro-húngaros que invadiram a Sérvia mataram seus pais e sete de seus irmãos em um ataque que incendiou sua aldeia completamente. Por mero acaso, ele sobreviveu ao ataque, isso porque ele estava em outra aldeia, brincando com seu primo. De volta à sua casa, a criança viu que todos tinham sido mortos e saiu em busca de ajuda. Ele correu para a 6ª Divisão de Artilharia do Exército Sérvio que estava, na época, estacionada no Monte Gocevo, perto de sua aldeia natal. Ele foi levado pela 6ª Divisão de Artilharia como um órfão de guerra, e um soldado chamado Milos Misovit foi escolhido para cuidar de Montilo. Graças às informações passadas pelo menino, os sérvios localizaram os austro-húngaros naquela mesma noite e os atacaram. E o comandante sérvio resolveu deixar que Montilo Gavrit disparasse um tiro de canhão no ataque aos austro-húngaros, que foi considerado um ato de vingança pessoal pela morte de sua família. Ele foi apelidado de o filho da divisão. Após esse evento, ele participou da batalha pelo Monte Ser, que ocorreu no dia 15 de agosto e durou 9 dias. Foi a primeira vitória oficial dos aliados na guerra e também a primeira luta aérea da guerra. A batalha viu o derramamento de sangue de mais de 15 mil soldados, com mais 50 mil feridos e capturados em ambos os lados. As perdas do exército austro-húngaro foram muito maiores do que o oponente sérvio e eles foram empurrados de volta para a Bosnia-Herzegovina, governada pela Áustria, que era a sua posição inicial para a invasão. Montilo Gavrit foi promovido ao posto de cabo e recebeu um uniforme militar adequado. Aos oito anos, ele era o soldado mais jovem da guerra e o cabo mais jovem da história. Depois de outra campanha militar contra a Sérvia, no outono de 1915, conhecida como ofensiva Makinsem, a resistência à Sérvia foi esmagada. A Sérvia foi ocupada por forças conjuntas dos exércitos austro-húngaro, alemão e búlgaro, mas o governo sérvio e o exército se recusaram a se render. Sem alternativa, o exército servil teve que fazer uma grande retirada, semelhante a um êxodo, dos remanescentes do exército pelas montanhas da Albânia, com o objetivo de alcançar o território aliado na Grécia, no inferno de 1915. O evento histórico é frequentemente referido como Golgotha Albanês, que ilustra os horrores da retirada a pé durante o inverno. Milhares de soldados sérvios não aguentaram ao frio, fome, sede e cansaço e ataques de albaneses nas montanhas e morreram nessa marcha. O pequeno cabo Gavrit cruzou a Albânia com o resto de seus companheiros de armas e recebeu a medalha albanesa como um reconhecimento por seu esforço. Durante esse caminho, seu cuidador e amigo, Milos Mzovint, caiu exausto e pediu a Gavrit que continuasse sem ele. O menino não quis fazer isso e ficou abraçado no seu amigo Intutor na Neve, um gesto que deu forças a Mzovint para continuar. Por fim eles finalmente chegam ao seguro território aliado grego, e em Tessalônica, na Grécia, ele foi enviado para um programa escolar irregular, no qual passou rapidamente pelo equivalente a quatro séries do ensino fundamental. Após a recuperação do exército sérvio, ele estava de volta às fileiras, participando da batalha de Kajmak-Kalan em 1916. Durante este evento específico, ele foi recebido pelo comandante em chefe sérvio, Zivoye Mesiz, e promovido a posto de sargento. A ordem foi lida em voz alta para toda a divisão, quando Mesiz ficou chocado com a bravura de um menino de dez anos e insistiu que ele servisse de exemplo para o resto das tropas. Ele foi ferido várias vezes durante o seu serviço, mas continuou a voltar para as trincheiras, até que a libertação da Sérvia foi concluída e a guerra acabou. Ele testemunhou a criação de um novo padiz, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, mais tarde o renomeado de reino da Iugoslávia. Após a guerra, ele recebeu uma bolsa de estudos na Grã-Bretanha, como parte de um programa de ajuda para órfãos de guerra. Gavrit terminou sua educação na escola em Rio-Reigte em Favesson, Kent, graduando-se em 1921. Após a formatura, ele retornou à Sérvia e se reuniu com seus três irmãos que sobreviveram à guerra. Durante sua idade legal de alistamento, em 1929, ele se recusou a se alistar no exército iugoslavo, alegando que já havia participado do exército, durante a Grande Guerra Mundial. Os policiais, vendo que era jovem, não acreditaram nele e tentaram forçá-lo a admitir que estava mentindo. Ele se recusou a fazer isso e foi preso por dois meses e meio. Como esse incidente incluiu seu tempo como recruta, depois da prisão ele continuou a servir seu serviço militar de um ano. Quando deixou o exército, Montilho voltou à capital Belgrado onde aprendeu artes gráficas, tirou a habilitação de motorista, casou-se e arranjou emprego na fábrica de papel Vapa. Lá ele trabalhou até o início da Segunda Guerra Mundial, quando foi convocado para o exército real da Ingloslavia durante a curta campanha após a qual a Alemanha nazista ocupou a Ingloslávia. Seu regimento foi capturado pelos alemães, mas de alguma forma ele conseguiu escapar. Ele se estabeleceu por um tempo em Belgrado, trabalhando como assistente de um artesão judeu que conseguiu evitar a deportação imediata pois era útil para os alemães. Mas enfim, em 1943, Gavrit e seu empregador foram enviados ao campo de concentração de Banjica, em Belgrado. No entanto, um superintendente de polícia, que era um colaborador sérvio nazista, expressou sua simpatia para com o menino herói da Grande Guerra e decidiu libertá-lo. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o favorecimento de Montilho por essa pessoa em particular quase lhe garantiu a sua terceira prisão, quando ele próprio estava sendo acusado de colaboração pelo regime comunista recém-estabelecido. Felizmente, ele conseguiu evitar a perseguição e passou o resto de sua vida em paz. Ele morreu em 1993, em Belgrado, aos 87 anos. Montilho Gavrit recebeu, ao longo do tempo, memoriais a ele dedicados na ilha de Corfu, na Grécia e, mais recentemente, um monumento em Belgrado, na Sérvia. Além disso, uma rua na cidade de Luznica leva seu nome. Bem, muito obrigado por assistir até aqui, se você é novo por aqui, se inscreva que com certeza ainda tenho bastante material sobre a Primeira Guerra Mundial para falar nesse canal. Até a próxima!